William Afton controla o corpo do Soft William Criado pela Punch Já deixa muito like, se inscreva aqui embaixo E comente o nome desse personagem Que eu vou deixar um coração no seu comentário Como eu vim parar no quarto? Eu estava chorando? Não lembro de ter vestido isso Ai, que dor de cabeça Vou me trocar e depois eu vejo isso Cadê a minha barba? E por que meu cabelo está assim? Minha barba Agora a roupa Mas eu nunca precisei trocar de roupa desde que eu morri Porque eu estou com uma roupa diferente Que manhã mais estranha Não tinha muito o que vestir Mas vamos lá O que está acontecendo aqui? O que aconteceu com eles? E então? Não é da sua conta, velhote Christopher Afton Desse jeito de falar com seu pai? Você não é meu pai É só um bebê chorão Já para o seu quarto E se eu não quiser? O... Xiii Elizabeth Você também vai para o seu quarto agora Tá Mas só porque eu quero Elizabeth Tá bom O que aconteceu com eles? Mike Você está bem? Uhum O que aconteceu? Por que vocês estão assim? Como assim? Seus irmãos acham diferente Suas roupas Sempre Perfe... Assim Isso não faz o menor sentido Melhor eu falar com a Clara sobre isso Por que ela está vestida assim em plena manhã? Não, ainda não está pronto Então pode sair da minha cozinha Eu fiz algo de errado e não estou sabendo Tá tudo bem com você? O que deu em você? Você nunca liga para mim e do nada me abraça? Agora além de me isolar, quer me iludir também? Mas eu não te consolo? Bateu a cabeça, foi? Você não se importa com ninguém dessa casa Nem mesmo o pai você sabe ser Você é mais sensível do que as próprias crianças Essa com certeza não é a minha família A família desse outro eu está bem complicada Preciso voltar para casa Espero que ela ame a Clara dele Se não eu sou... Agora eu vou falar com o Chris Quem é você? Oh, o bebezinho está triste Só porque o papai brigou com ele Calem a boca Eu posso muito bem jogar as peluças de vocês no fogo Essa pequena ameaça não vai te salvar para sempre Deixa ele, Knight Às vezes ele até que é divertido Obrigado De nada, bebezão Chris? Posso entrar? Só entra logo Como é que você está? Ótimo, não está vendo? Por que estava rindo do seu irmão? Porque ele é um bebê chorão Christopher Ele sempre fazia coisas ruins comigo e você não fazia nada Porque com ele é diferente, hein? A maior parte do tempo eu estava fora de casa E quando eu chegava eu ficava com você e a Ellie Porque vocês eram pequenos Você não pode fazer com ele o que ele fez com você Porque você estará sendo tão ruim quanto ele Ele já se arrependeu daquilo e quer se redimir Que tal você dar uma chance? Mas ele pelo menos sabe que não há necessidade disso Só espero que o tal pai dele mantenha esse comportamento Vou verificar o Mike Você faria o favor de se afastar do meu filho? Mamãe Se afasta! Esse lugar acabou de ficar pior Dorme do mesmo jeito Ele estava chorando? É sim Mike? Mike? Negus Benedict Hã? Por que você estava chorando? Porque se... Ser minha culpa De quê? T-tudo Se eu tivesse prestado atenção na... Se eu não tivesse matado o Chris Nada disso é a sua culpa, Mike Eu sou o verdadeiro culpado nessa história Eu que fiz os animatronics Eu que não lhe dei atenção Não se culpe pelos meus erros, ok? Eu não deveria ter feito coisas horríveis Não, não deveria Mas pelo menos você se arrepende Eu vou ver sua irmã agora, tá bom? Você está bem estranho hoje Você nunca fala com a gente Parece até que... Que... Me medo Qual o problema desse William? Descanse um pouco, ok? Ok Me pergunto se o meu Mike também se culpa por tudo isso Pelo visto vou ter que perguntar Agora eu tenho que falar com a outra Elizabeth Espelho Elizabeth? Entra Por que essa roupa tão curta? Que tal você colocar uma roupa mais pra sua idade, filha? Mas eu sempre me vesti assim Por favor, docinho de abóbora Pelo papai? T-tá bom Docinho de abóbora Então o papai ainda gosta de mim Eu tentei Tá ótimo Agora eu preciso conversar com você Por que você estava fazendo coisas horríveis com o Mike? É... eu... Eu só queria que o Chris continuasse gostando de mim Como assim? Parece que ninguém mais gosta de ninguém aqui E eu queria que pelo menos ele gostasse Mas ele só quer fazer coisas horríveis com o Mike Por que você não tenta ser amiga do Mike em vez disso? Ele não vai querer Eu tenho certeza que ele quer Certeza? Sim, talvez o Chris até pare também Todos vocês virem amigos Obrigada, pai Ela não me chama de papai nesse mundo William Estou indo Depois de correr pela casa inteira Até chegar aonde ela estava O que aconteceu? Calma, ninguém morreu não Claro que não Já estamos mortos, ué Então por que você me chamou? Quem é você? Como assim? Que tipo de pergunta é essa? Ai, claro O que você está fazendo? Se você fosse o meu William mesmo Você nem estaria falando nada Você fez isso muito com ele Pra saber a reação dele? Então você admitiu que não é meu William Responde a minha pergunta Você faz isso com ele várias vezes? E se eu fizer? O que você tem a ver com isso? Eu posso não entender nada sobre sua família Mas eu sei que o que você faz é horrível Nossa Todo mundo sumiu? Clara? O que está acontecendo? Desculpa, Clara Eu não queria te segurar daquele jeito Eita, juntaram as duas famílias Continua Imagina qual vai ser a reação das famílias Quando virem que o pai, o William Foi trocado Enfim Mas eu gostei muito do After William Porque ele basicamente Fez todo mundo da outra casa se entender Ali E conseguiu explicar várias coisas pros meninos Eles conseguiram entender Enfim Agora só bastasse o Soft William Permanecer esses ensinamentos Pra que as coisas na casa dele Fluíssem bem Mas, meus amigos Eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado também da história Não se esqueçam de passar no canal da Pandi O link tá aqui no primeiro comentário fixado Vou deixar o apoio de vocês que é muito importante Deixa muito like Se inscreva no canal E se você tiver alguma atenção Lembra de estar me recomendando Comenta aqui embaixo Pra gente estar regindo juntos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos que vocês assistiram E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí